Estamos chegando na reta final para a reeleição do presidente Bolsonaro e agora todo o esforço tem que ser concentrado para que a gente consiga reeleger o presidente e a gente ficar na rota da direita sempre. Quero aproveitar hoje o dia 24 de outubro e parabenizar a cidade de Goiânia pelos 89 anos e também agradecer pelos mais de 117 mil votos que eu tive nessa última eleição para o governo do estado de Goiás. Agradecer a todo o povo goiano pelos mais de meio milhão de votos que eu recebi um pouquinho em cada cidade de Goiânia e foi uma experiência excepcional. Nós plantamos uma semente que vai germinar e vai gerar frutos lá na frente. Quero também convidar você para ser um fiscal do Bolsonaro. Você tem três maneiras de nos ajudar a fiscalizar a eleição agora no dia 30. Primeiro, entra lá no site www.fiscaisdobolsonaro.com.br www.fiscaisdobolsonaro.com.br E você se cadastra e vai receber o seu crachá, imprime e nos ajuda a fiscalizar. Você pode também entrar no zap, mandar uma mensagem para 62992599195, 62992599195, segue as instruções, baixa o papo com a gente lá e o pessoal vai te mandar também o seu crachá em PDF para que você possa imprimir. Ou então vai lá buscar no nosso mega comitê que fica em frente à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Você já conhece onde é? Você vai lá e pega o crachá fisicamente, temos milhares de crachás lá. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, vamos ajudar nessa reta final, conseguir votos para o nosso presidente Bolsonaro, de quem não votou, de quem votou em outros candidatos ou de quem votou branco ou nulo. Tá certo? Um grande abraço, compartilhe o vídeo e tamo junto. E no dia 30, lógico, vota 22. Valeu, um abraço!